Adriano Rocha pergunta Tio Chico, enquanto a inércia da Yamaha persiste Abadjad constrói sua fábrica Pode haver debandada de concessionários? Hum, Adriano, Adriano É uma pergunta de futurologia É uma pergunta de futurologia, Adriano Difícil de responder porque Depende muito da movimentação da Abadjad O que eu enxergo é que Eu vou dizer sim, é possível Mas não é É porque eu tenho que achar a palavra Pra também não parecer que eu sou um deslumbrado Tipo, ah, Abadjad vai conquistar o mundo Não é bem assim A gente tá falando de uma marca que está há 50 anos no Brasil E de uma marca que tem um ano só Então, não sejamos deslumbrados E ainda mais quando a gente fala de mercado Abrir uma concessionária, Adriano É muito caro É muito caro E só pelo fato de você abrir uma concessionária Você tem que fazer várias comprovações de renda Você tem que comprovar bens Você tem que comprovar que você tem poder Pra poder ser um concessionário Você tem que ser aprovado Você tem que ter um local aprovado pela marca Num local aprovado pela marca E você tem que ter dinheiro pra comprar Produtos desta marca Desta montadora Então, você tem que ter muita grana Pra montar uma concessionária E os riscos envolvidos Na montagem dessa concessionária São gigantescos Além de você comprar um mobiliário Todo mobiliário Seja cadeira, mesa, tudo E ferramental É tudo com a Yamaha No caso, tá? Na montadora Então, são custos altíssimos Pra você criar um negócio desse E aí, quando você pensa Poxa, eu vou abrir Eu já sou concessionário e amarra Vamos criar um cenário hipotético, tá? Muito bem Sua pergunta é excelente, tá, Adriano? É super difícil de responder E tudo isso é especulação É futurologia Mas eu acho que vale a pena A gente refletir E especular Vamos pensar O cara já é concessionário e amarra Ele já tem uma concessionária e amarra Ele já está, sei lá Dez anos como e amarra Ou vinte Como concessionário e amarra Muitos anos, né? Que sejam dez Já são muitos anos Mas ele tá cansado Ele tá muito decepcionado Porque ele tem atraso de produtos Ele vê que ele perde cliente Isso tudo é especulação, tá, gente? Eu estou criando um cenário E ainda mais pra falar pra geração Z Que não entende Não interpreta Então, você da geração Z Fica ligadinho Presta atenção Bota, inclusive, a legenda Todos os meus vídeos são legendados, tá? Pra você ler a legenda com calma E se você não conseguir Desliga tudo ao seu redor Bota o fone de ouvido E fica atento na tela Faça a leitura labial Pra ver se você consegue entender Se não conseguir Volta pro Tok Tok lá Que eu acho que é mais fácil Eu não faço conteúdo lá Assim tão profundo Porque lá só pode fazer Conteúdo curto Então, eu tô Eu tenho meu canal lá no Tok Tok Chico Sepúlveda Mas tá bom Então, vamos supor O cara tá lá Dez, vinte anos Com a amarra E ele começa a perceber Que Putz, tô perdendo venda Pra algumas marcas Pra Honda também Que movimenta mais Seus produtos Eu tô tendo problema No final do ano Que é quando eu preciso Alavancar minhas vendas Pagar décimo terceiro Porque tem seca lá No Rio Amazonas A balsa lá da Yamaha Não consegue atracar E eu tomei pau em 2023 Tive que Levantar Fazer uma alavancagem Pra poder pagar O décimo terceiro Dos meus funcionários Porque a Yamaha Me deixou na mão Não consegui entregar Os produtos Em tempo hábil Não tem o catálogo Atualizado Eu perco vendas O acabamento Do produto É ruim Tem perdido A qualidade Em cinco anos Putz Tá cada vez Mais difícil E Eu tô pensando Em Putz Eu sei que é uma marca Tradicional Mas putz Eu tô pensando Em abrir uma loja Da Abadiate Só que A Yamaha Está há 50 anos No mercado brasileiro Então esse mesmo Empresário Ele pensa assim Putz Eu vou sair de uma Yamaha Mesmo com essa dor de cabeça toda Mas eu vou pra uma Abadiate Que só tem um ano Não sei cara Se vale a pena eu sair do certo Pra ir pro duvidoso Com somente um ano Não tendo fábrica ainda Com a proposta Uma promessa de fábrica A gente não viu fábrica ainda A fábrica não tá operando Tem uma promessa Mas Não sabemos E mesmo quando a fábrica Começar a operar Em tese No segundo semestre De 2024 Não quer dizer nada Ainda assim É uma marca Recém-chegada ao Brasil E existem Muitos riscos Envolvidos Pra quem sai De uma montadora Que está Há 50 anos No Brasil Pra uma montadora nova Então É possível Que haja uma demandada É possível Mas é improvável Essa é a palavra Que eu estava buscando Pra não me tornar Um emocionado Eu sou analista De mercado E não emocionado Então É possível Mas é improvável Então Quando um concessionário Yamaha vai ter a certeza Vai ter a certeza De em tese De forma muito Especular Criando uma especulação Vai sair da montadora Yamaha E vai pra uma badjade Quando a badjade Ela estiver cheirando No cangote Da Yamaha E vendendo Praticamente Mais de 200 mil motos E eu preciso lembrá-los Com números Porque Contra fatos Não há argumentos Que a Yamaha No ano de 2023 Ela vendeu 284 mil E 217 motocicletas Vendeu ou não? Emplacou De acordo Com a Fenabrave Tá 284 mil E 217 Motos Emplacadas Que representa 17.97% Do mercado Então Pra um concessionário Desse Debandar Pra uma marca Que Está em 12º lugar E que De forma Muito boa No seu primeiro ano Vendeu 3 mil Vendeu não Emplacou 3.958 Motos E representa 0.25% Do mercado Sendo que A Suzuki Representa Está logo abaixo Em 13º Suzuki Que está 30 anos No mercado Vendeu 2.004 motos E está Com 0.13% E a gente Pensando que A Harley Davidson Que já tem aqui Sei lá Em torno de 10 anos Está em 14º E vendeu E vendeu 1.982 motos Representa também 0.13% E deixa eu achar Outra marca As Onts Que acabou De fazer Um ano Vai fazer um ano Agora Vendeu 731 motos E tem 0.05% Do mercado E está em 19º lugar A A Bajad Fez bonito Por exemplo A Bajad Está A 1.0 Ou seja Está em 12º E a Dafra Que tem Praticamente Quase 20 anos De mercado Está em 12º A Dafra Vendeu 6.000 Vendeu não Em placor 6.113 Motocicletas Equivalente A 0.39% Então A Bajad Proporcionalmente Pode chegar A Aos primeiros Entre os Top 5 De vendas Do Brasil Em poucos anos Mas ainda Para chegar A 200.000 Motos Vendidas Tem muito chão Pela frente É muito chão É muito Cuscuz É comer muito Cuscuz Para ficar forte Entendeu Como o bom Nordestino faz E comer muita Rapadura Para ficar Para dar sustância Então Tem muito chão Pela frente Então não sejamos Emocionados Sua pergunta Não é de um emocionado Mas eu Como analista Não posso ser emocionado Eu acho Muito improvável Que haja uma debandada Tem muito chão Pela frente A Bajad Tem que Tem que despejar Vários caminhões De dinheiro Não estou falando Um caminhão não Ela tem que despejar Vários caminhões De dinheiro No Brasil Investindo muito Em rede de concessionários Porque esse é o modelo Brasileiro É o modelo da lei Ferrari Abrir muitos concessionários No Brasil Precisa investir mais Gastar mais dinheiro Porque a Yamaha Fez isso por 50 anos Por mais que a gente Tenha as críticas A Yamaha Mas ela tem 50 anos De Brasil E tem produtos Icônicos A Bajad Chegou agora Ela tem que sentar No corredor Até sentar na janela Tem muito chão Pela frente E para sentar na janela Tem que botar Muito dinheiro Então de 0,25% Para os 17,97% De mercado Que a Yamaha tem É muito chão Então acho Muito improvável O que teremos São novos empresários Querendo investir No setor De motocicletas Ou empresários Que já são Proprietários De uma rede Das binárias Ronda ou Yamaha Investindo Na marca A título De pagar Para ver Bora ver Quero ver Mas até Ele tomar Uma decisão Porque ele vai Pode ser Tá gente Que esses empresários Eles abram de forma Concomitante Ou seja Ao mesmo tempo Uma concessionária Bajaj Ou a concessionária Yamaha Porque ele pode Estar querendo ver No que que dá E em 10 anos Ele observar Cara A Yamaha Tá me dando Mais do de cabeça Do que a Bajaj Proporcionalmente Eu consigo vender Mais Bajaj Mesmo que ela Não tenha Uma fatia de mercado Boa Mas eu consigo Pagar as minhas contas Eu consigo girar Mais com a Bajaj Então Tchau Yamaha Pode ser Mas quem é Concessionário hoje Debe andar Para a Bajaj É muito improvável E aí Obrigado.